Domingo, véspera de Natal, tá vendo esse desfile de sacolas pra baixo e pra cima? É a tradicional mania do brasileiro de deixar tudo para a última hora. Parece que tem uma adrenalina, que ela só funciona, ou então aquela coisa assim, tem que acontecer. Faltando duas horas para o fechamento deste shopping em Aparecida de Goiânia, as lojas estavam lotadas. Foi uma correria para escolher o presente que faltava na lista. Pensa numa maratona cansativa, correndo pra lá e pra cá. Deu pra comprar tudo? Deu pra comprar, tá tudo certo. Tem pique ainda? Tem, hoje é a noite de Natal agora, comprei a presente pra filha e agora é comemorar. Todo ano eu falo, vou organizar antes e aí chega no dia, deixa pra última hora. Aí tem que bater mais perna? Muito mais, e tudo lotado, todas as lojas cheias. E todo mundo tinha certeza que apesar da pressão, daria tempo de sobra pra preparar a ceia de Natal e realizar a troca de presentes. Querendo ou não, o brasileiro a gente já sabe, né? Sempre deixando pra última hora e a gente sabe que nos dois últimos dias dá aquele movimento que a gente espera. Quem conseguiu mesmo na correria fazer uma pesquisa, conseguiu aí comprar bastante e saiu daqui do shopping satisfeito com a queda no preço de alguns produtos. Ao contrário daqueles que na correria não tiveram a mesma paciência e agora vão ter que deixar alguém de fora da lista de presentes. E os preços? Ah, os preços estão muito em conta. Vale a pena. Vale a pena demais, sim, com certeza. Então não tá caro, né? Não. O gerente comemora as boas vendas nesse Natal. A loja de calçados aumentou em 30% o faturamento nesse período. Excelente esse resultado de Natal, final de ano, entendeu? A loja vem em crescimento aqui nos últimos dias, nos últimos dois dias aproximadamente. Ela cresceu assim de uma forma histórica. Esse cenário positivo é animador para o Mikael, de 21 anos. Ele foi um dos oito vendedores temporários contratados pela loja. Garante que está no páreo pela vaga definitiva. A gente sempre tem um diferencial como vendedor, né? Eu procuro sempre atender o cliente com calma, com gentileza, que é para o cliente ficar. Porque tem cliente que sempre vem com pressa, quer vir correndo e voltar correndo, mas às vezes como tá lotado não tem como, né? Então a gente tem que atender com calma e sempre fazer o cliente ficar e levar o produto.